Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Na verdade, essa é a nossa primeira live, então promete, promete. Se você é nova por aqui, eu sou a Jayle Goulart, seja muito bem-vinda e eu ajudo mulheres aí a se posicionarem em seus casamentos e passarem a viver uma relação cheia de amor e respeito do jeito que merecem. Hoje nós vamos falar sobre como ter um casamento abundante. Eita, que aula maravilhosa, hein? Que aula maravilhosa pra você começar esse ano com o pé direito aí, pra você ir pra cima das coisas que você merece viver. Pra você realmente viver as coisas de uma mulher próspera, né? Uma mulher que tem os resultados, uma mulher que é leve na decisão que escolheu, que foi o casamento, que vive uma vida plena, que vive uma vida abundante, né? O que é isso, Jayle? O que é isso? Quando a gente fala de prosperidade, a gente não quer dizer... É sempre vem na mente a questão financeira, né? Ah, eu sou uma pessoa próspera, então eu tenho dinheiro ou eu não tenho dinheiro, essas coisas. Só que a prosperidade, ela vai além disso, né? A prosperidade tem a ver com bem-estar, né? Com você ter entendimento do que tá acontecendo ali. É de você estar em evolução. A prosperidade tem a ver com leveza, tem a ver com equilíbrio, né? Tem a ver com essas coisas que você tanto busca aí, com a felicidade, com o amor, com o respeito. Então, quando um casamento, ele é próspero, quando uma mulher, ela é próspera lá, nesse relacionamento, na família, tem um equilíbrio, né? Entre o amor e o respeito. Senão não tá tendo prosperidade, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, se a gente pega esse papel, sua caneta, se você é nova aqui, a gente tem essa regra, por quê? Quem anota tem pra sempre, quem não anota, depois acaba esquecendo. E essa aula não vai ficar no ar por muito tempo. Depois vai pras minhas alunas, tá? Então fica por poucos dias no ar e depois ela sai. Então já aproveita pra você pegar os pontos principais. E por que que eu decidi fazer essa aula hoje? Por que que, de onde veio essa inspiração? Bom, estamos no começo do ano, né? Sempre vem aquele sentimento. Eu sei que só mudou ali a data, o calendário. E, por exemplo, há duas semanas, mais ou menos, né? Atrás era o ano passado, agora é o novo ano. Mas nós temos esse sentimento, né? De renovação. Nós temos esse sentimento de suspiro e de começar de novo. A gente tem esse refrigério, né? Vamos lá, esperança volta. E aí, o que que acontece? A gente, não sei vocês, mas eu sempre sento e faço um balanço, né? Um balanço de como que foi tudo, o que que aconteceu, o que que eu evoluí, o que que eu preciso evoluir. Quais são os meus próximos passos, o que que eu quero mudar. E ter uma clareza sobre como vai ser esse ano que está começando. Então veio daqui, tá? Desse meu refletir e de quando eu comecei a colocar no papel tudo que eu queria. E aí eu comecei a me lembrar. Lá no passado, quando o meu casamento não estava bacana. Quando eu não me sentia uma mulher próspera no meu casamento. E quando eu não tinha isso, um casamento abundante. Que é sobre isso que eu vou falar com você hoje. Eu não tinha isso. Então eu comecei a escrever esse roteiro pra você, lembrando os pontos principais que me fizeram ter um casamento abundante hoje. Começar aquela transformação lá. Vai ser bacana pra você não perder mais um ano de tempo. Sabe por que que eu te falo isso? Tem mulheres que me seguem, não sei se é o seu caso, mas não é a primeira vez não que ela fala isso. Não é a primeira vez que ela fala que é um casamento assim, assado. Não é a primeira vez que ela reclama disso e daquilo que o marido faz. Não é a primeira vez. Não, já tem anos isso daí, ó. Tem anos. Então por isso que essa aula de hoje era importante demais. Pra você não passar nem mais um minuto, nem mais um dia sem viver essas coisas que você quer viver aí no seu casamento. Sem resolver, sem mudar a rota, sem dar um rumo nas coisas, tá? Então essa é a inspiração da aula de hoje. E fica comigo. Fica comigo porque vai fazer diferença na sua vida essa aula de hoje, tá? Em tudo. Você pode jogar isso aqui pra tudo na sua vida, mas eu falo de casamento. E se você não tem um caso, se você é uma mulher casada, tem família, você decidiu viver isso. Porque quem não decidiu, eu não tô nem aí. Mas quem decidiu, você quis isso. Então você precisa estruturar sim o seu casamento, porque isso interfere nas outras áreas da sua vida. Nas outras áreas que você também quer ser uma mulher próspera. Você acha que não, que tudo é separadinho, mas não é assim que funciona. Né? Não é assim que funciona. Interfere demais. Interfere demais na sua vida pessoal mesmo. Interfere no seu casamento, porque as coisas estão acontecendo, você não tá gostando. Interfere sim no seu trabalho, no seu desempenho, que poderia estar sendo muito melhor. Interfere também na sua relação com filhos, se você tiver. Interfere na criação desses filhos. Interfere em quem esses filhos se tornarão. Interfere em tudo, porque o casamento é um pilar. É muito forte pra isso. É um pilar muito forte. Então se você decidiu se casar e não está tão satisfeito, e mesmo que você diga assim, nossa Diego, mas eu tô bem no meu casamento. Eu tô bem. Mas se você não tiver clareza sobre isso que eu vou te falar hoje, você vai passar o dia e você não vai pensar em fazer nada ali pra evolução do seu casamento, porque você acha que já tá bom. E o balde que tá cheio não entra nada. Sabe aquela pessoa que vem pra você e se acha demais? Entendeu? Ela acha que é a última bolacha do pacote? Que ela sabe tudo e isso é impossível? Ninguém sabe de tudo? Nós estamos aqui pra aprender nessa vida, né? É quando a pessoa pensa isso, ela perde uma das coisas mais maravilhosas da vida, que é aprender. Então eu convido você a deixar um pouco o seu ego de lado. Eu sei que você é uma mulher inteligente, você é uma mulher muito preparada. Eu sei disso. Mas deixa um pouco o seu ego de lado agora, porque isso é o que pode fazer diferença pra você. Isso mesmo, casamento transbordante, né? Próspero. É você ter parceria, cumplicidade com aquela pessoa. Essas coisas aí bonitas que a gente fala lá na hora de dizer o sim, né? Você ter uma amizade, um amor romântico, né? Um amor romântico. Não só o sexual ali, aquela coisa picante do sexo, né? Mas sim, você também tem intimidade sexual com aquela pessoa. Você sentir prazer com aquela pessoa. Você gostar de ir ali, né? Você ter esses momentos ali com o seu marido. Isso é um casamento transbordante. Olha só que maravilha. Já acorda ali, já tem palavras positivas, aquele chaveco gostoso, aquele contato com o maridão, hein? Já rola ali um sexo maravilhoso também pra você começar bem o dia, porque você merece. Isso aqui é um casamento transbordante. Transbordante, né? Onde o ambiente familiar seu está estruturado, né? A sua família está bem. E apesar de passar por problemas que todo mundo passa, vocês estão unidos ali. E isso só é possível se o casal estiver unido. Se não, não. As finanças também, né? Quando você está bem nas finanças aí, na sua casa. Como eu disse, situações todo mundo passa, mas vocês estão com foco na solução, né? O casal ali, unidos nas finanças. Unidos. Um apoiando o outro, um apoiando o outro. Fora hábitos saudáveis da rotina, né? Da rotina. Porque o que eu sei é que todo mundo quer só é fugir da rotina. Mas não percebe que é importante estruturar a rotina. Saúde, casamento, da família e tudo mais. Por que, Jaylee, que algumas esposas querem tanto um casamento assim? Acredito que quem é casada quer isso. Certo? Mas por que que não consegue, Jaylee? Primeiro passo da nossa aula de hoje. Você precisa dar. Você precisa entender. Sabe por que que essa mulher não consegue? Porque ela não acredita. Ela não acredita. Então, sem isso daqui que eu estou falando agora, não adianta eu falar mais nada nessa aula. Então, primeiro a gente vai trabalhar isso aqui com você. Porque ela não acredita. Como que você sabe que uma pessoa não acredita? Tem cinco minutos de conversa com ela. Ou, nem preciso conversar com ela. A pessoa vai escrever ali. Em duas frases eu já sei que essa mulher não acredita. Porque ela está transbordando isso. A incredulidade dela naquilo dali. Entendeu? Em duas linhas de conversa, porque nós deixamos os nossos rastros. Quando você vai lá na internet e você escreve alguma coisa, você está mostrando quem você é. Quando você fala alguma coisa, você está mostrando quem você é. Dois minutos de prosa e a gente já sabe se essa mulher acredita que ela merece um casamento abundante, onde ela é tratada com respeito, ou não. É mesmo, hein, Jaylee? É mesmo. A pessoa é o que ela é. Ah, não. Eu falo assim, mas eu sou assim. Não existe isso. Você vai se pegar. Daqui a pouquinho, ali. Não tem como você mentir o tempo inteiro. Você vai se entregar. Ah, eu acredito que eu mereço um casamento assim. Aí você escreve lá em algum lugar. Ah, esses homens não sei o que lá. Ixi! Esse meu marido aqui não tem jeito não, viu? Ah! Aí você fala um monte de coisas negativas. Você fala o oposto do que você disse aqui, né? Você precisa acreditar. Você precisa acordar. Para as coisas que você merece viver. Sem isso não tem, não tem, não tem mais nada. Sem isso não precisa nem perder seu tempo. Não tem mais nada. Pode até parar com essas suas tentativas aí. Porque não vai ter resultado. Porque você não está acreditando. Então você precisa. O primeiro passo é você acreditar. E isso não tem a ver com seu marido, sabe, mulher? Isso não tem a ver com a sua mãe, nem com seus filhos, nem comigo, nem com ninguém mais. Isso tem a ver apenas com você. Apenas é uma conversa muito de você para você nessa aula de hoje. Eita, Jay. Logo no começo do ano, é para você acordar, minha amiga. É para você acordar e não ficar mais nessa maçaroca. Não ficar mais nessa areia movediça. Para você sair do lamaçal de uma vez por todas, hein? Mas só quem sai do lamaçal é quem acredita. Primeira coisa, ela precisa acreditar que ela pode sair do lamaçal, hein? Pode sair do lamaçal. Ah, assisti ontem um episódio de uma série. Que é assim, na época de José On, na época antiga aí. E aí tinha umas punições, sabe, uma coisa meio assim. E aí, esse soldado, esse guerreiro, né, ele ia passar por uma punição. É tipo uma torre que vai passando pelas treze punições. Quase ninguém consegue passar por isso. E ele não queria ir para lá, claro. Mas aí ele foi. E aí o amigo dele falou, cara, por que você não aceitou, né, ser submisso e tal, tal, tal? Ele falou, olha, eu acredito que eu posso passar pelas treze punições. E ele conseguiu mesmo, né? Foi punk. Mas ele conseguiu. Mas se a pessoa já nem está acreditando antes de entrar nas treze punições, já perdeu ali no começo. Ela já perdeu. Porque a mente dela não vai ajudar. E tudo começa na mente. É aqui que começa. É aqui, por aqui, que você precisa começar a arrumar as coisas aí na sua vida. No seu casamento. É aqui. E na mente de quem, Jayle? Do meu marido? Não, minha amiga. Na sua mente. É você que precisa acreditar. É você que precisa acordar. O que você merece? Você tem claro isso para você? Eu tenho, Jayle. Eu quero um casamento assim, assado. Mas há quanto tempo você fala isso, minha amiga? Há uns dez anos. Não, então você não está acreditando, não. Não venha de conversa para o meu lado que você não está acreditando. Quando você acredita, tem... É diferente. Você entra em um modo de combate, assim, que você não permite mais. Você fica, assim, indignada. Esse é o sentimento. Quando você acredita no que você merece viver na sua vida, você dá um sacode tão grande que as pessoas chegam até e assustam em volta. O que está acontecendo com ela? Quando você acredita no que você merece viver, você não vai mais aceitar nenhum minuto mais. Você vai se indignar todos os dias. Você dizia, isso aqui não está certo. Eu vou para cima, isso aqui não está certo. Eu mereço isso. Eu mereço aquilo. Quando eu quase dei um basta no meu relacionamento, como vocês já sabem da história, eu não estava acreditando ainda. Não estava acreditando. Eu não tinha acordado ainda. Eu sempre esperava que o meu sucesso viesse dos outros. Sempre, sempre, sempre. E quando eu lembro disso, eu falo, minha gente, era tudo era os outros. Tudo que acontecia de errado comigo era a culpa dos outros. Tudo eu era uma tadinha. O meu marido fazia isso. Ó, eu não estou falando que o seu marido não está tendo comportamentos inadequados. Eu não estou passando a mão na cabeça dele, mas também não estou passando a mão na sua. Meu marido tinha comportamentos inadequados também. Humano, né? Ele também era humano. Também cometia isso. Só que eu também. Mas tudo era a culpa do outro. E aí é difícil de acreditar, né? É difícil de acreditar. Naquele momento eu comecei, opa, peraí. Eu sei que são duas pessoas no casamento. Mas também tem eu nesse casamento. Tem a minha vida aqui nesse casamento. Tem a minha felicidade aqui. Eu escolhi isso daqui. Isso também faz parte do que eu quero viver. Do que eu quero construir. Eu escolhi essa pessoa. Então eu vou dar uma chance. E vou, eu, eu, acreditar no que eu mereço viver. Daqui pra frente. Vocês estão acompanhando, sim ou não? E no final eu vou responder algumas perguntas, tá? Pra ilustrar isso pra você, você lembra daquele filme infantil? Não sei se você já assistiu. Acho que se chama Oli. Você já assistiu? Escreve aí pra mim se você já assistiu. Eu assisti há muito tempo. Eu já assisti umas duas vezes já esse filme. É um filme infantil. É tipo de desenho. Mas ele passa uma mensagem muito maravilhosa. Se você tiver a oportunidade de assistir, assista. Oli é de um robô, né? Que acha que desce lá de cima e vem pra terra. Aí ele vai aprendendo algumas coisas. É bem interessante. E aí tem um momento desse filme que eles retratam muito essa questão do automático. Como as pessoas estão no automático. E nós estamos vivendo muito fortemente isso. No momento. No mundo. Né? As pessoas simplesmente estão automatizadas. E o que que acontece? Nós ficamos mesmo muito no automático. Porque a maior parte das nossas decisões estão sendo tomadas pelo nosso cérebro inconsciente. Né? Não pelo consciente como a gente pensava. Já expliquei isso pra vocês. Só que você precisa, nesse primeiro passo, acordar. Tá? Acordar para o que você merece viver. Você precisa começar a acreditar. Acordar pra acreditar. Tá? Então você tá vindo muito... Aí lá no filme passa assim, todo mundo no piloto automático. No piloto automático. Só no canudinho. No sandubão ali. E eles... Na telinha, né? Eles colocam uma telinha pra esses... Pra essas pessoas. A impressão que eu tenho é que no filme ele... Meio que o mundo tinha acabado. E aí levaram algumas pessoas pra o espaço. Eu acho que é isso. Depois vocês me contam. Só sei que eles ficavam numa telinha assim, programados, né? E de repente esse robô veio mudando algumas coisas. Ele era muito curioso. E aí teve um momento que me marcou no filme. Que tinha um casal ali. De desenhos. Um desenho. E eles estavam ali no seu milkshake, na sua telinha. E compre isso e compre aquilo e etc e tal. De repente alguém esbarrou no fio, né? Que ligava aquela tela. E ela conseguiu ver. Ela saiu da tela do automático. Do automático, tá? Lembra disso? Do automático. E ela conseguiu ver o céu, né? O universo, as estrelas. E ela achou incrível aqui. Ela viu possibilidades, né? E aí ela de repente chamou o parceiro de um lado. Achei muito bonitinho que ela pegou, encostou na mão dele e ele levou um susto assim. Tipo assim, zero contato, né? No automático os dois estavam. Isso tá acontecendo. Isso tá acontecendo. Às vezes aí com você também. Tava acontecendo comigo naquela época. Se você não tem um caminho definido. Se você não sabe pra onde você quer ir. Qualquer lugar serve pra você, minha amiga. Qualquer conversinha fiada. Você cai. Aí no seu casamento. Então depois assistam esse filme. Gente, deixa eu só ver aqui. Se era isso mesmo, o nome do filme. Vou colocar como tarefa pra vocês assistirem. Vai ajudar vocês a arraigarem melhor o que eu estou explicando aqui. Deixa eu me ver aqui. Qual que é o nome desse filme mesmo? Wally. É. Wally, Wally. Mas se escreve W-A-L-L ponto E. Tá? Eu lembro. É Wally. Wally. Assistam depois. Depois da live. Bom dia. Ai pessoal aqui. Rafaela. Lilia. Linda. Claudinale. Gleidiane. Então o que eu quero dizer é o seguinte. Nesse presente momento. Tem uma esteira. Né? Acontecendo. Né? Você tem a sua rotina. E aí você acorda. E você vai repetindo aquilo ali. Repetindo. Repetindo. Mas você precisa acordar. Tá? Porque os resultados que você está tendo não estão sendo, às vezes, do jeito que você gostaria. Aí você precisa acordar. E você precisa começar a acreditar. Acreditar. O que você merece viver? O que você quer viver? Então naquela época eu me lembro que eu pensei. Não. Eu não acredito nisso não. Tipo assim. Eu mereço. Eu não acredito que eu. Que um casamento é desse jeito. Eu acredito que um casamento é assim e assado. Que eu comecei a pensar nisso. E eu comecei a atrair coisas em relação a isso. Eu comecei a ficar curiosa sobre isso. Eu comecei a me dar o valor. Então quando você acredita no que você merece viver. Você se dá o valor. Eu comecei a acreditar. Naquelas coisas. Sabe? Que eu queria passar tempo com o meu marido. Eu queria sim ser respeitada no meu casamento. E respeitar o meu marido também. Que nessa altura do campeonato. Nenhum respeitava o outro. Eu queria ter um sexo de qualidade. Que foi pra isso. Que eu casei pra isso também. Pra sair da sequidão. Eu queria viver aqueles momentos românticos. Eu queria sim andar de mãos dadas. Eu queria ir no cinema. Eu queria passear. Eu queria jantar romântico. Eu queria dançar na cozinha. Ao som de uma música legal. Enquanto a gente faz janta. Essas coisas da rotina maravilhosa. Eu queria viver. Mas eu não tava vivendo nada disso. E aí eu comecei a pensar. Acreditar, né? Que eu merecia. Aquilo. Eu merecia aquilo. E eu ia tentar primeiro naquele casamento. Que era o marido que eu já tinha escolhido. E deu muito certo. Mas eu precisei primeiro acreditar. Sabe por quê? Se você não acredita. Você tá aqui. Aí você sai dessa aula. Se você não acredita. Você vai. Aí eu venho aqui e falo. Vamos lá. Você consegue. Você merece isso. Vamos fazer assim. Assado. Aí você vai ali na esquina. Do Instagram, por exemplo. E já tem uma pessoa. Ixi. Esses machos. Não sei o que lá. Ixi. Esses homens. Dão um pé na bunda. Ixi. Você tem que falar. É assim. Sabe? E aí você tá um pouco instável. Você ainda não tá acreditando. Porque quando você acreditar. Essas coisas. Você não vai mais. Dar ouvido pra isso. Porque você tem um foco. Deu pra entender? Então o primeiro passo pra você ter um casamento abundante. Não tem pra onde fugir. É você acreditar no que você merece viver. Você. 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 Não é ninguém mais. É apenas você. E você precisa acordar do piloto automático. Depois você vai entender lá no fim. Do piloto automático. Você pode tá vindo no piloto automático. Ah, casamento é assim mesmo. Ah, esses homens são os trouxas. Ah, homem é um babaca. Ah, mulher não sei o que lá. Ah, casamento não presta. Depois que tem filhos. Vixe. Essas crenças malditas. Né? Às vezes você fica o dia inteiro ouvindo isso. Tá no piloto automático. Só que isso não te leva pra onde você quer ir. Então acreditar e acordar e sair do piloto automático. Jayden, mas você não disse agora há pouco que a gente toma a... Nós tomamos a maioria das decisões pelo inconsciente. É verdade mesmo. É verdade. De certa forma a gente vai ficar um pouco no piloto automático. Mas aí você... Quando você acredita e você acorda, você começa a escolher melhor o que você quer deixar no seu piloto automático. Entendeu? Quando eu acordo e durante o dia eu percebo que eu vou fazendo umas coisas que eu nem tinha visto que eu tava fazendo. Mas eu já estava fazendo. Sabe? As frases na hora de falar com meu marido. Quando meu marido fala uma coisa eu já... Ó! Já tá no piloto automático. Mas é uma coisa boa. Não é o piloto automático ruim. Entende? Porque eu já fiz uma programação diferente na minha mente. Eu estou mais no controle das minhas escolhas. É isso que eu tô te falando. Do que eu mereço viver. Deu pra sacar? Qual que é a segunda coisa, Jayden? O segundo ponto importante. Tomar a responsabilidade. Tomar a responsabilidade. Tomar a responsabilidade. Tomar a responsabilidade. Tome a responsabilidade. Nós... É muita gente. Nós vamos fazer isso. Nós temos que fazer aquilo. Minha amiga, é muita gente nós. e possivelmente não vai ser feito. Comece a falar eu, tá? Um exercício já para você aqui nesse segundo ponto. O exercício do primeiro passo é depois que você assistir essa aula, fazer suas anotações aí, reflexões da aula, você vai tirar um tempo aí à tarde para você, mais tarde aí, à noite, para você assistir o filme do óleo, tá? O exercício desse aqui de tomar a responsabilidade é parar de falar nós. Nós, 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 nós. Tudo é nós. Nós temos que fazer isso. Nós temos que trocar isso. Você vai começar a falar eu. Eu. Ah, mas dói um pouquinho, né não? Hã? Dói, né? Você vai falar eu. Aí você tem que se movimentar, né? Eu vou fazer isso. Eu mereço viver um casamento assim. Eu preciso fazer tal coisa. Eu vou me movimentar para fazer tal coisa. Eu vou arrumar esse armário. Não é nós temos que arrumar esse armário, porque ninguém vai arrumar se você falar isso. Nós é muita gente. Você pode sim ter pessoas te ajudando no processo. E quando uma aluna minha entra na jornada, é ela que entra. O eu. E ela vai fazer a parte dela. E depois, vai ter pessoas que ela vai contagiar sim. Vai ter o nós depois. Mas para começar, minha gente, tome a responsabilidade do que você merece viver. No seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, em tudo. Na sua saúde. É eu, eu, eu. Tome a responsabilidade. Nossa, Jayne, mas eu achei que você não era assim. Pois é, você está me conhecendo agora. Eu não venho aqui numa aula para perder meu tempo. E eu não venho aqui na minha aula para passar a mão na cabeça, porque eu sei que daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, daqui a 6 meses e 1 ano, se você não tomar a responsabilidade, você estará exatamente no mesmo lugar. Ou mais, andando para trás. E não tem como você ter um casamento abundante, você ter uma vida próspera, você se dar bem nos negócios, você... sei lá o que você quer nas suas metas aí. Mas sem você, sem todos esses passos aqui, mas esse passo aqui é importante, tomar a responsabilidade você não consegue. Deu para entender? Então, a partir de agora, mole, 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 fácil, fácil, eu. Sempre se policie. De forma consciente, você vai fazer um treinamento com você mesma diariamente. Sempre que você vai falar nós, 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 você vai falar eu, tal. Mesmo que seja um trabalho em grupo, digamos, na faculdade, que são um grupo de pessoas, você já viu isso, né gente? Sempre é o nós, nós. Quando chega na hora de apresentar, ninguém fez, foi nada. Sempre sobra para um. Então, o que seria o adequado em uma situação dessa? Você chega, e você fala. Tem cinco pessoas nesse grupo, certo? Certo. Certo. Eu, pulando a de tal, vou tomar a responsabilidade de fazer x coisa. E aí, você vai tomar a responsabilidade de fazer aquilo. E o resto, ó. O resto é o resto. Mas aí, você se habitua a falar isso. Porque senão, ah, mais dinheiro. Como que a gente vai falar nós se tem mais gente? Como que eu vou falar nós, eu, se tem o meu marido junto e ele faz parte do casamento? Eu. Eu. A partir de agora. Eu vou fazer a parte que me cabe. Porque tem uma parte que te cabe, né, minha amiga? 50% é a sua parte. Se você fizer movimentos para melhorar só a sua parte, só a sua própria evolução, você pode ter certeza que seu casamento já vai para um nível, assim, ó. Que incrível. E aí, depois, você tem argumentos. e com o seu movimento, com os seus novos comportamentos, o seu marido vai sim começar a rebolar. Vai sim. Terceiro ponto. Então, aqui você entendeu, né? Segundo, tomar responsabilidade. Eu, 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 eu. Tome responsabilidade. É muito fácil, né? Não tomar responsabilidade. É por isso que as pessoas não vão para frente. É por isso, porque elas não tomam responsabilidade. Terceiro passo e muito importante. Se as pessoas soubessem disso daqui, ó, perderiam menos tempo na vida. Teriam resultados. Encurtariam caminhos. Seriam mais felizes. Adquira o conhecimento. Ponha isso na sua cabeça. Conhecimento. Conhecimento. Nós não sabemos de todas as coisas. Como que um bebê nasce? Mostra aí pra mim. Fala aí pra mim. Ele nasce nu. Nu. Como uma tela em branco. Esse bebê vai aprender tudo. Vai ter que aprender tudo. Ele não sabe nem falar. Sabe só um instinto, né? Primitivo, que é pra pedir comida. Chorar. Ou se tá com alguma dor. Mas é só. O restante, os pais vão ter que ensinar. Mãe, o que é isso? Mãe, você já falou dez mil vezes que aquilo ali é um gato. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Pai, o que é isso? Como é que faz isso? Cem por cento, você vai ter que ensinar. E aí, eu fico pensando, por que que você acha que você não precisa mais de conhecimento, minha amiga? Eu não sei por que que você acha que a parte do casamento, às vezes, não precisa de aprendizado. Ah, não. Eu preciso investir. Eu invisto em os negócios. Na faculdade, você tem mesmo que investir. Você sabe que eu te apoio nisso. Muito. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Você tem que ser uma mulher que sabe fazer alguma coisa nessa sua vida. mas o casamento também, tudo, tudo precisa do conhecimento. Porque você nasceu como uma tela em branco e até os seus últimos dias, lá, bem velhinha, você precisa aprender e você está aprendendo coisas. Se não atrofia. Atrofia. Então, o que que eu quero dizer? Vai te ajudar demais você adquirir o conhecimento sobre isso. Você ter um guia, você ter um mentor. alguém que já percorreu, que já testou. Tem uma coisa que eu não, olha, que eu cometia muito esse erro aqui. Demais. Né? Você aprende alguma coisinha na vida, você faz uma faculdade e você acha que você está arrasando, já está arrasando. Só que não, né? Casamento, eu pensava que não precisava de conhecimento, eu sempre investia em outras coisas, em outras coisas, em outras coisas, e casamento ali. Valores invertidos, né? Eu não faço mais isso. Tudo eu entendo, tudo precisa de conhecimento, tudo, minha amiga, tudo. Como que faz para melhorar a alimentação? Tenha um mentor. Casamento, comigo, Jaylio Goulart, como você se posicionar, ter um casamento de amor e respeito é o curso mais completo do Brasil e do mundo nesse aspecto. Aí você se acha, eu me acho mesmo, porque eu sei do valor que eu tenho. Eu acredito, entendeu? Eu acredito no meu valor, no meu potencial e eu sei que investi tempo de qualidade, muito conhecimento nesse curso aí, que é o mais completo que eu tenho. Eu tenho outros, mas esse é o mais completo, da jornada do amor e respeito. Mas tudo precisa, né? Eu preciso de um mentor para você aprender a cozinhar, não sabe nem fritar um ovo às vezes, é assim mesmo. Não, aprende, tudo se aprende. Ah, eu quero ter uma vida mais saudável. Tem gente que sabe sobre isso, que vai te ensinar, que vai pegar na sua mão e que vai te ajudar. Eu não sei fazer tal coisa, Jaylen, arrumar minha cama direito. Tem mentor para isso, pode acreditar. Eu não sei arrumar uma mesa de jantar. Tem gente que ensina isso. Tenha o conhecimento, queira o conhecimento. Isso vai te ajudar a parar de perder tempo na vida e parar de ser uma pessoa reclamona. Porque quem não tem isso aqui claro, que ela precisa de conhecimento, é uma reclamona. É uma reclamona. Mas quem entendeu que precisa do conhecimento, ela não vai reclamar, ela vai aprender como é que faz aquilo. Entendeu? Não vai ficar quebrando a cabeça, ai, 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 com a cabeça ali toda marcada já, batendo lá. No seu casamento, eu sou mentora de relacionamento. Eu posso te ajudar nessa área. Sobre outras áreas, você vai ter que procurar outros mentores, mas tenha mentores. Isso é maravilhoso. Infelizmente, no nosso país aqui, não tem muito essa questão do valor ao professor, né? Desde pequenos, a gente não tem muito arraigado. Isso eu acho tão bonito, tão bonito, isso. Quando você vai num país onde as crianças, onde as pessoas, elas têm respeito pelos professores, pelos mentores, porque essas pessoas têm um papel tão importante na nossa vida de fazer a gente não perder tempo, de ensinar. Às vezes, a pessoa passou uma vida inteira para te ensinar e você vai aprender em um ano o que essa pessoa, às vezes, passou a vida inteira. É maravilhoso. Então, terceiro passo aqui, muito importante, poderia ser até o primeiro, mas não dava para ser o primeiro, porque se você não acreditar que você precisa disso, você não vai fazer, né? Então, era aquele mesmo, está no lugar certo aqui. Então, anota aí, terceiro passo, conhecimento. E se você já me segue há muito tempo, acorda, primeiro passo, comece a acreditar que você merece viver um casamento e adquira o conhecimento. Por quê? Você fica todo dia quebrando a cara e não precisa disso. tem um passo a passo que eu ensino as alunas. E sabe qual que é a frase que elas mais falam? Deveria ter começado antes. É batata. Deveria ter começado antes. Perdi muito tempo. Você não precisa perder. Se você está me conhecendo hoje, olha que maravilha. Já põe aí nas suas metas desse ano já entrar na jornada do amor e respeito e em breve, esse mês ainda, eu vou abrir uma turma 1 desse ano, tá? Então já fica ligado. Outra coisa sobre conhecimento é o seguinte, evita ser uma pessoa de cima do muro. Uma pessoa que pula de galho em galho. Você veio aqui, assiste um pouco o meu material, você já vai saber quem eu sou, porque como eu disse, a gente vai deixando pista, certo? De quem nós somos. Você vai ver se você se identificou comigo, se você acredita no meu ponto de vista. Por isso que é legal você participar da série, porque lá eu vou contar a minha história, eu vou dizer de onde surgiu o meu método, como funciona esse método e etc e tal. Então você vai entender mais profundamente. Mas se você assistir algumas aulas minhas, que tem muitas aulas aí na internet, você vai me conhecer e você já vai saber se a gente deu match. Hã? Se a gente deu match. E aí, se deu match, você fala, não, a Jayle realmente tem uma linha de raciocínio parecida com o que eu acredito que eu mereço viver no meu casamento. Então eu vou seguir ela. E vou colocar em prática o que ela está falando. Por quê? Se você ficar de galho em galho, você vem aqui e é tal. Aí depois você não vai, aí você não aplica aqui. Aí você vai lá e aprende não sei o que lá totalmente o oposto com o que eu acabei de falar. E ainda tem gente que vem pra mim e fala, mas você disse isso, Jayle. Eu não disse não. Eu sei exatamente o que eu falo. E qual que é a minha linha de raciocínio? E eu bato nessa tecla. Hum? Bato nessa tecla. Qual que é essa tecla, Jayle? Eu acredito no casamento. Mas eu acredito num casamento onde tenha parceria. Eu acredito num casamento onde a mulher tenha amor e respeito. Eu acredito num casamento onde essa mulher ela respeita o marido, mas ela também aprende a impor o respeito que ela merece. Eu acredito num casamento equilibrado. Um casamento que evolui. Um casamento onde ela está feliz. Pronto. É isso. Deu pra você entender. Hum? Essa é a minha linha. Mas aquela outra linha do tipo ah, a mulher tem que não sei o que lá. Ou ah, esses homens tal. Não é a minha linha. Certo? Não é a minha linha. Aí você vai escolher. Não, Jayle, não gostei do seu jeito. Não gostei do seu cabelo. Eu não gostei do jeito que você fala. Eu não gostei. Amiga, relaxa. tá? Por quê? Se eu for pensar em querer agradar todo mundo, eu não agrado a ninguém. Vai parecer um papo. Nem da cama eu levanto. Então você pode ficar tranquila em relação a isso. O que você faz? Você vai seguir aquela pessoa que você acredita que é a pessoa que deu match com você. Mas pelo menos você não fica em cima do muro. Porque se você ficar em cima do muro, você não faz nada. É que nem a pessoa que segue a dieta do alface, a dieta da lua, a dieta low carb, a dieta não sei o que lá, não vai conseguir. Porque cada um desses métodos tem uma forma. Tem uma linha de raciocínio. Você querer seguir tudo não vai seguir nada. E não vai ter resultados. Deu pra entender? Então o conhecimento ele é muito, muito importante. Então escolha um mentor, ponha na sua meta aí que você está escrevendo as suas metas e em busca do que você merece viver no seu casamento. Se você não escolher, fica ligada que em breve vai começar uma nova turma da jornada e você pode... E lá tem um passo a passo. Aqui nessa aula é um... uma degustação. Tá? É uma aula bem importante. Você está aprendendo demais, mas não é aqui que você vai entender o teu passo a passo. Ok? Outra coisa. Quarto passo. Onde a gente está aqui? Quarto. Ação. Tem que ir para a ação. De forma consciente primeiro. De forma consciente. E depois você vai... Essas informações irão ficar você inconsciente. Tá? Mas aí já são informações boas de como você agir. Porque eu estou agindo automático no meu casamento. Na grande maioria das vezes. Porque eu já fiz uma nova programação. Como que é a minha rotina? O que que eu falo para o meu marido ao acordar? Qual que é a rotina de sexo aqui em casa? Qual que é... Como que ele fala comigo? Como que eu falo com ele? Tudo isso eu já fiz uma nova programação. Mas eu estou ligada sempre. Mas você precisa ir para a ação de forma consciente. Como que você pode fazer isso? Vou te passar um exercício aqui. nesse passo também. Para você já começar a mudar algumas coisas aí na sua casa. Para ir para a ação, né? Antes que o curso comece. Para você já não ficar sem nada, tá? Você vai dar uma averiguada. Agora que é legal nesse começo de ano que a gente está fazendo as metas. Você vai fazer uma limpa. começa pelas suas mídias. Começa pelas suas mídias. Tem muitas coisas lá que não tem nada a ver com esse acredito que a gente falou do começo. Que você merece viver. E aí você tem que dar um delete lá ou parar de seguir. Tá? Porque essas pessoas ficam aparecendo ali para você mas são informações que não te levam, que não te agregam. Que não tem a ver com isso que você está buscando no seu casamento. Deu para entender? Não adianta você ser uma mulher casada que tem família. Diz para mim, né? E acredita que merece viver um casamento assim que quer viver e tal e etc e tal. E aí você fica seguindo umas pessoas da pista. Entende? O que é pessoas da pista? Pessoas que estão na paquera, minha gente. Pessoas que estão caçando, parejando um parceiro e está certo. as mulheres aí solteiras têm que farejar e caçar mesmo. Têm que ir para cima. Mas elas estão na pista, né? Elas não têm ninguém. Aí você fica seguindo um monte de coisas que falam disso. Mas são coisas diferentes, você concorda? Então é só um exemplo para você. Tá? Outro exemplo que vai ficar mais arraigado. Digamos que você falou de ele, não, esse ano eu vou cuidar da minha saúde. Nem é desse negócio de emagrecer. Porque se você foca no emagrecimento, você tem que focar na sua saúde. Em você, no que você acredita. Certo? Em você. Tomar responsabilidade. Tudo isso aqui você pode jogar para outras áreas da sua vida. Mas se você fica seguindo guloseimas, como faz o bolo recheado? Uh! Não dá, né? Não tem a ver com o que você está, com as suas metas agora. Tem que começar a seguir só o trem fit. Só pessoas que têm a mentalidade vencedora em relação a isso. Só pessoas que falam você precisa cuidar da sua saúde. A sua saúde está aí, não vai voltar. Pessoas que façam você acordar pensando nisso. Assim como eu faço você acordar pensando o quanto você merece ser feliz no seu casamento. O quanto eu falo disso, o quanto... Deu para entender? Então, você vai fazer isso daí. E você também vai começar de leve a ponderar as pessoas que você fica dando tempo da sua vida conversando. Entendeu? sem aquela sua amiga lá que ela é muito bacana, você gosta dela, tudo, você se conhece há um tempão, mas ela está falando coisas que edificam para você e tem a ver com o que você merece viver? Ah, mais ou menos, ela fica falando umas coisas negativas. Então, toma mais o controle das conversas e vai diminuindo um pouco o tempo de conversa também. Outra coisa, comece a cortar palavras negativas que você anda falando aí. Porque às vezes você mesma que fala. Fala mais o positivo, tá? Então, esses três passos aqui já dá para você iniciar aí a ação, tá? A ação e você vai começar a ver que já vai ter mudanças. Você já vai ver mudanças só nesses passos simples aqui. Tem seis passos que, na verdade, eu apenas adaptei para esse roteiro, mas quem disse esses passos foi Paulo Vieira. achei muito prudente, achei muito bacana e assina embaixo no que ele falou e eu vou colocar aqui seis hábitos aí para você começar a ir para a ação também. Primeiro, se for para você abrir a sua boca para criticar, não fala nada. não fala. Ai, mas eu não posso ser crítica agora? O mundo precisa de pessoas críticas, Jaylee. O mundo precisa de pessoas que colaboram. Se você for abrir a sua boca para dar uma sugestão com cuidado e com carinho para aquela pessoa, faça isso e não fique quieta. Porque o que eu sei é que tem muita crítica maquiada de falta de respeito com a outra pessoa. É isso que tem muito por aí. Tá? Então, se você só for para criticar, não dar nenhuma sugestão, ajudar a pessoa, fica quieta, minha amiga. Fica quieta. Primeiro passo. Então, isso aqui que eu estou te falando é algo que a gente tem que diariamente estar se policiando. E não é só você, eu também, todo mundo. A gente tem uma mania de achar que a gente é a última bolachinha do pacote e vai lá criticar outra pessoa que está lá ralando, que está lá fazendo, que está lá tentando. Enquanto a gente está com a nossa bunda às vezes ali no sofá sem fazer nada. Então, se for só para criticar sem falar nada de útil, não fala. E isso você já joga para o seu casamento também. Se o seu marido está ali com um problema, alguma coisa, ele não é perfeitão não, minha amiga, eu sei disso, ele não é perfeitão não. Mas se for para abrir a sua boca só para ir lá jogar terra no que ele está fazendo, não adianta. Fica quieta. Outra coisa, pare de reclamar e pense em sugestões. Quem está falando isso aqui é Paulo Vieira, eu assino super, super embaixo. E parece que é eu que estou falando esse negócio, porque eu falo disso demais. Eu falei, nossa, eu preciso trazer isso para essa aula. Pare de reclamar, passo dois, e pense em sugestões. Isso aqui é um exercício da mente que você faz. Eu já expliquei para vocês sobre isso. Quando vinha a reclamação, pensa na solução. Pensa na sugestão. porque nós temos esse péssimo, às vezes hábito, acontece uma coisinha e a gente já reclama. Ah, meu marido é feliz. Você fica o dia inteiro reclamando de coisas que você não gosta no seu casamento, mas você não pensa em nenhuma sugestão de como mudar aquilo. Então pare de reclamar e pense em sugestões, nas soluções. Isso é um exercício que eu faço sempre, porque eu sou humana também. Então quando alguma coisa dá errado, alguma coisa aconteceu do jeito que eu gostaria, vem aquele sentimento, né? Nossa, por que tal? Eu sempre penso, tudo tem um porquê. Não deu certo isso? Beleza. O que eu posso fazer para contornar, para melhorar, para dar uma sugestão, para dar uma solução? Entende? Porque se eu for ficar falando só da reclamação, não resolve. E eu passo a impressão de uma mulher reclamona, uma mulher negativa, e vou ficando para trás. Terceiro, pare de querer encontrar culpados. Vai para cima da solução também aqui. Sempre alguém é culpado por alguma coisa que aconteceu com a gente. Sempre, né? Sempre. Isso aqui tem a ver com aquilo que eu falei, de tomar responsabilidade um pouco mais. Ah, eu parei de transar com o meu marido, Jayle, porque nasceram filhos. os culpados, né? Ah, eu parei de fazer isso com o meu marido porque a mãe dele que não educou ele direito. Os culpados, né? Então pare de querer encontrar culpados e busca a solução. Sempre. Você tem filhos? É fácil. É fácil? Não. Você decidiu ter filhos, certo? Só que antes de ter filhos você já era o quê? Já tinha um relacionamento que é um relacionamento de casal, que é diferente de relacionamento de pai e filhos. Pais e filhos. O que você tem que fazer? Pensar em sugestões. Soluções. como arrumar a rotina das crianças. Em que horário ali você vai transar? Em que horário você vai passar o momento com o seu marido? Em que horário você vai passar o momento em família? Solução. 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 E parar de encontrar culpados. Quarto. Ah, isso aqui é muito importante. Oh, que essa daqui eu gostava, hein? Pare de se colocar em uma posição de vítima. Eu era uma tadinha. Né? Então, aconteceu alguma coisa e eu me vitimizava. Ah, e por que isso acontece comigo? Esse marido é um grosso. Esse marido é um traxe. Por que ele fala assim comigo? Eu não me posicionava. Não tinha aprendido a me posicionar, né? Então, saia da posição de vítima. Você não é vítima coisa nenhuma. Você é uma mulher próspera. Uma mulher que consegue. Uma mulher que merece, sim, um tratamento diferente. Uma mulher que merece ter um casamento abundante. Então, saia da posição de fraqueza. Saia da posição de vítima. Saia, saia, saia. Dessa posição. Porque ela não te leva a lugar nenhum. Nada. Cinco. Pare de justificar os seus erros. E aprenda com eles. Quando eu entendi isso daqui, mudou muito pra mim. Sabe por quê? Porque eu era uma pessoa muito perfeccionista. Não que eu tenha deixado de ser, tá? Apenas que eu consegui controlar mais isso. Por quê? Ser perfeccionista nem sempre é bom, não. A gente tá sempre nessa busca de equilibrar. Então, eu era uma pessoa muito perfeccionista, sem equilíbrio. Por quê? Porque eu acredito que você querer uma coisa bem feita é bom. agora você ficar parada ali e nunca ir pra frente por causa desse perfeccionismo é ruim. Então, eu achava que errar era a coisa de outro mundo. Eu não podia errar e nem as pessoas podiam errar também. Porque aí, ixi, meu marido não podia errar, ninguém podia errar. Eu ficava me punindo. Nossa, eu errei. Ah, mas o que humano faz nessa vida é cometer erros, não é? É coisa de humano. Faz parte. E errar quer dizer que você tá tentando alguma coisa. Só que não pode ficar permanecendo no erro também. Você precisa o quê? Aprender com seus erros. Se você errou uma vez, você falou uma coisa uma vez, não foi bom, você já vai, pede desculpa e você procura não cometer mais aquilo. Mas só ficar justificando seus erros. Ah, mas é que eu fiz isso por que isso? Ah, mas você não entende. Eu fiz isso por causa disso. Tá justificando. Não vai resolver de nada. Aprenda com seus erros. Reflita sobre aquilo. Veja os seus pontos fracos e procure melhorar. E você vê que a gente tá falando muito de você aqui, mas tem a ver com você. Toda mudança que você quer tem a ver com você. Sexto, queira ajudar as pessoas. Olha, essa aqui é boa demais. a mudar os comportamentos delas. Por que isso? Tem muita esposa que vem pra mim e ela fala assim, ela não entendeu isso aqui, eu sempre falo isso, né? Meu marido é ruim, meu marido é grosso, meu marido tal. E o seu marido, já já vou responder algumas perguntas, já estamos encerrando. ele tem comportamentos inadequados, não é que ele seja uma pessoa má. Existem pessoas más? Existem, pode ser que não seja o caso do seu marido, apenas, você é má? Você não é má, apenas às vezes você tem comportamentos inadequados com algumas pessoas, né? Então, queira ajudar as pessoas a mudar os comportamentos, ao invés de ficar julgando só aquela pessoa, que ela é ruim, que ela não presta, que ela não tem jeito. Isso é muito, muito negativo. Imagina você acordar todos os dias com uma pessoa que fala que você não consegue, que fala que você é péssima, que fala que você é ruim. Nossa, só de falar isso aqui já deu um... não é bom. Mas às vezes você tem falado isso para algumas pessoas e tem permitido algumas pessoas falarem isso para você. então sempre pense esse comportamento do meu marido que eu não estou gostando, eu posso ajudá-lo a corrigir. A Jayle ensina isso. Eu posso me posicionar de uma forma diferente aqui. Esse comportamento que eu estou tendo com meu marido também não é legal. A Jayle ensina sobre isso. Vou colar nela. Então entenda, não é que as pessoas sejam más. E quando você fala meu marido não tem jeito, é porque você acredita que a pessoa é assim. Você não entende que existem comportamentos. O pessoal do Instagram vai encerrar. Se vocês quiserem dar um pulo lá no YouTube, eu vou encerrar a live lá. Tá bom? Deu para entender? Muito legal isso aqui, né? Essas seis leis para a conquista da responsabilidade. Vocês anotaram? Espero que sim. Outro passo importante e último passo mas não menos importante eu quero dizer repetição. 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 Não tem nada mais poderoso que a repetição. Tanto para o bem quanto para o mal. O nosso cérebro tende a aceitar o que é mais repetido. Não concordo, Jayle. Você faz isso todos os dias aí na sua casa. Não sei por que você fala que não concordo. Todos os dias você repete hábitos. E sabe por que as pessoas têm tanta dificuldade para mudar um hábito na vida delas? Para adquirir um hábito positivo? Porque elas não entenderam isso. A repetição. Ela quer fazer uma vez só. E quer ter um resultado de anos. E ela não percebe que ela repetiu durante anos um outro comportamento inadequado. Ela não tem ela não quer repetir ela não quer ter trabalho. Então tudo isso que eu falei para você você precisa o que? Repetir. Precisa fazer parte da sua vida. E eu vou além ainda. Adotem esses passos como estilo de vida para vocês. Não só porque ah, vou fazer tal. Não. Estilo de vida significa que é uma coisa que você vai fazer sempre na sua vida. Sempre. então eu tenho muito claro que quando eu quero adquirir um novo hábito quando eu quero melhorar alguma área da minha vida eu preciso o que? Me condicionar a repetir aquilo. Fazer sem vontade mesmo. Vai lá e faz faz, 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 faz. Não precisa ter vontade de fazer. Porque se você for esperar ter vontade de fazer uma coisa que você não está habituado a fazer você não faz nunca. Ah, eu tenho que ter vontade de ir lá na academia. Tem dias os três primeiros dias pode ser que você esteja no maior piquezão mas depois você tem que ir sem vontade mesmo porque você precisa repetir o movimento para o seu cérebro aceitar aquilo como um novo hábito que vai ser bom para você. Então você tem que o que? Repetir esses passos que eu falei para você que te levam para o caminho da abundância. de um casamento abundante que te leva para o caminho oposto da sequidão, né? O que é a sequidão? É um casamento bichuruco. É um casamento mais ou menos é um casamento que não está entende? Você não está legal que está frio que não está gostoso que você não está vivendo intensamente que você não ouve do seu marido quanto você é especial quanto você é uma mulher maravilhosa. Ah, que você não fala para ele também. Esse tipo de casamento é um casamento que tanto faz como tanto fez. Ah, estou nem aí. Esse tipo de casamento tem que fugir. Você tem que vir para cá e querer viver abundância. O manancial, né? O oásis do deserto. Você precisa querer encontrar isso. E isso é possível sim. Se alguém falou para você que não é possível é mentira. É mentira, tá? E eu bato nessa tecla. Também já pensei que não era possível mas quando você começa a tomar responsabilidade acreditar que você pode ir para a ação adquirir conhecimento sobre isso muda tudo. Tudo. E aí você pode dizer ah, mas o meu marido tal, Diego meu marido eu não sei se esse homem é o homem certo para você. Eu não tenho uma bola de cristal. mas quando você entender o que você merece viver você acreditar que foi o primeiro passo você acordar que eu falei nessa aula se você lembrar só disso para mim já está bom. Se você lembrar só disso nessa aula para mim já já é um avanço. Se você acreditar no que você merece viver e ter claro isso você vai dar um rumo na sua vida você vai entrar na jornada por exemplo você vai aplicar aí nesse casamento vai dar um teste fazer um teste e você vai ter clareza se esse é o homem certo para você ou não se ele está acompanhando ou não. Aí você vai dar um rumo e como você tem clareza do que você merece viver você vai começar a atrair isso também. O tipo de pessoa certa para você. Tem uma frase que me marcou demais para te encerrar aqui que ela é até meio punk assim, né? Uma vez que eu fui numa palestra se você quer uma pessoa ideal você quer encontrar uma pessoa ideal no seu caso, né? Você quer um marido diferente um marido ideal para você primeiro passo você precisa ser essa pessoa ideal eita quando eu ouvi isso eu falei ixi ixi sabe aquelas frases que é quase um soco no estômago, né? Que faz você dar uma acordada para a vida essa é uma dessas frases e eu trago no meu coração hoje porque é verdade você quer a pessoa ideal você quer um marido eu queria um marido romântico eu queria um marido isso eu queria um marido aquilo eu queria um marido x, y, z mas eu estava sendo uma esposa assim? Não então eu não estava atraindo isso nós atraímos então outra coisa que eu quero te falar é o seguinte às vezes você se preocupa demais com que os outros vão pensar de você ah, mas a minha família vai comentar se eu começar a fazer algo diferente no casamento gente foco em você foco na sua felicidade foco na sua família no seu casamento tá isso é o mais importante seja a luz porque quando você for a luz você vai iluminar as outras pessoas mas se você não for a luz a escuridão delas vão pegar você então seja a luz tá então pare de se preocupar com que os outros e foque em você use a sua energia para ir atrás do que você merece viver então recapitulando hoje deixa eu ver o que vocês comentaram aqui se tiver alguma dúvida sobre essa aula de hoje você pode perguntar você tem um minuto para isso se ficou alguma dúvida sobre essa aula ô linda Jayli acredito 100% no que você ensina te conheço há um ano hoje vivo muito bem com meu marido olha aí gente os exemplos aqui para vocês eu mereço um casamento ótimo isso mesmo recapitulando recapitulando rapidamente os passos que você vai seguir o que você aprendeu você aprendeu muitas coisas nessa aula de hoje foi um destravar essa aula se eu tivesse aprendido uma aula dessa naquela época já tinha encurtado muitas coisas então aqui você aprendeu que para você ter um casamento abundante do jeito que você espera primeiro você precisa acreditar aí você precisa acreditar e você merece isso enquanto você não acreditar nada nada muda então você vai fazer um exercício de acreditar de visualizar o que você merece visualizar o seu marido falando algumas coisas que você quer que ele fale visualizar você vivendo aquelas coisas com seu marido e você começar a falar sobre isso também depois você tem que o que acordar desse piloto automático que a gente vive muitas vezes negativo às vezes você está no piloto automático na sua casa você nem percebe então dá uma olhada no que você anda ouvindo o que você anda falando o que você anda seguindo o que você anda lendo o que você anda escrevendo também então sai um pouco da massa sai um pouco da cisteira e vai assistir o filme do Ollie anotou né você vai entender melhor o que eu estou te explicando sobre esse passo 1 depois tome a responsabilidade sem isso nós é muita gente a partir de agora você vai repetir mas a palavra eu tudo bem eu vou fazer isso eu vou tal coisa em tal dia eu 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 terceiro adquira um conhecimento se você está em cima do muro sabe escolha um mentor eu trabalho na área de relacionamento de casamento e trabalho com mulheres se você se identificou comigo e você já me segue há um tempo bora entende o momento é agora se você fica enrolando com isso você não vai saber os passos de como fazer vai ficar enrolando demais tá e com um guia sabe é muito melhor quando você vai em férias você vai conhecer lugares turísticos é muito melhor quando você pega um guia ele vai te mostrar os pontos principais você não vai perder nada você não vai perder tempo é a mesma coisa em relação a isso tá depois vai para a ação começa a treinar sua mente de forma consciente primeiro consciente faz faz não precisa ter vontade faz sem vontade mesmo porque você está fazendo um treinamento ali consciente na sua mente para depois você ficar no piloto automático também mas vai ser um piloto automático positivo para você ok lembra das seis leis para a conquista da responsabilidade né que o Paulo Vieira você anotou né ótimo ótimo mesmo espero que você tenha anotado e repetição se você é daquele tipo de pessoa que faz uma coisa uma vez e não vai rolar entendeu esse é o segredo de adquirir ótimos hábitos na vida por exemplo eu escrevi uma listinha de coisas que eu quero de hábitos que eu quero começar a fazer nesse ano no ano passado eu comecei com a água hábitos rotineiros que vão fazer bem para quem para os outros não para mim eu toma responsabilidade aí comecei no batidão todos os dias a garrafona de água todos os dias e um dia não foi como eu queria tudo bem não vou parar eu vou continuar no outro dia eu retomava e hoje eu bebo água bastante então meu corpo já acostumou já acostumou gente então eu sinto falta de água só que antes eu não queria isso vale para tudo esse ano está diferente eu fiz algumas coisas que eu quero adquirir diferente por exemplo hábitos de eu quero beber mais chás durante o dia além da água eu quero incluir os chás porque tem outros benefícios para a saúde e outras coisas que eu coloquei na minha lista mas é só um exemplo para você é lógico que no começo ai não quero ai eu não quero gente quem quer quem quer fazer um hábito que nunca fez ai eu não quero transar mais com o meu marido eu não quero gozar eu não quero sentir prazer possivelmente não está transando né minha amiga mas ai você tem que ó colocar o óleo no motor entendeu colocar o óleo no motor então é isso lembre-se de você compartilhar essa aula enquanto ela está no ar né você me seguir nas mídias lembrando que o meu instagram antigo que era só Jayle Goulart ele não existe mais até o presente momento eu ainda não consegui recuperar a conta e eu nem sei se eu vou recuperar então por isso pra gente não ficar sem nada eu comecei um novo instagram que é Jayle Goulart oficial aí você pode me seguir por lá também que vai ter vários vários conteúdos que eu vou estar postando e também tem o youtube se você não me segue já me segue por aí tá e lembre-se com a técnica certa o resultado é bem diferente tá bom e a gente se encontra na próxima aula eu confesso pra vocês que tô gostando muito do horário toda quarta às 10 da manhã tá pra mim eu me sinto melhor de vir fazer a aula eu sei que não tem como agradar todo mundo não tem como todo mundo participar em horário nem que eu faça tal horário não vai ter como vir todo mundo e ok mas esse é um horário que eu gosto bastante de vir dar aula pra vocês tá porque eu tô bem é de manhã a gente já começa no piquizão logo cedo então me diz aí se vocês gostaram desse horário também porque eu tenho muitas seguidoras que buscam os filhos na escola às 5 da tarde tá então tá ficando um pouco puxado pra elas por isso que eu tô testando esse horário das 10 da manhã então a princípio eu vou manter por um tempo aí toda quarta às 10 horas da manhã e a gente testa tá e vê como que vai ser ok então é isso um ótimo dia pra vocês tchau 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 Obrigado.